Sim, o Just Dance 2022 é real. Ele foi anunciado oficialmente lá na Ubisoft Forward. Só que dessa vez, diferente de todos os outros anos, nós não tivemos prévias das músicas. Só que há muito para falar, além do que foi mostrado no trailer apresentado pelo Todrick Hall. Vem cá conferir alguns dos detalhes que você provavelmente deixou passar lá do trailer. E vamos juntos também teorizar algumas coisas, né? É sempre bom teorizar. Então já deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos que eu fizer sobre o futuro Just Dance 2022. Que, olha, vai sair melhor do que a encomenda. Pela primeira vez nós tivemos uma extensão do nome Just Dance. Agora, pelo que deu a entender, ele não irá se chamar apenas Just Dance, e sim Just Dance 2022 e Ubisoft Original. Agora, o porquê do Ubisoft ter colocado esse em Ubisoft Original só 13 anos depois do que o primeiro jogo foi lançado, aí não me pergunte por quê. Mas vamos começar aqui falando da temática principal do jogo. Nós já tivemos um tema espacial muito parecido com esse lá no Just Dance 2016 até 2018, que usava galáxias e planetas. Só que dessa vez aqui no 2022 parece que o foco vai ser em portais interdimensionais e não em planetas. E essa aqui é a capa do jogo que eu vou deixar no vídeo agora para vocês verem. A capa está lindíssima, eu simplesmente adorei. E agora falando dos coaches em si, olha, todos os coaches anunciados até agora parecem estar muito bem trabalhados e cheios de estilo. Espero que os próximos sejam assim também. Não sei quanto a vocês, mas a última vez que eu vi uns coaches tão impactantes assim foi lá no trailer do Just Dance 2017. Deu até uma nostalgia aqui. E olha, eu não costumo me familiarizar muito bem na primeira vez que eu vejo os coaches. Mas dessa vez eles estão muito bem feitos. Parabéns para Ubisoft. E até agora nós não sabemos de quais músicas esses coaches aí fazem parte. Porque como o jogo não teve trailer, né, não dá para saber. Porque como nós não tivemos prévias, não dá nem para saber quais músicas já estão no jogo de fato, né. Só que nada que envolve a Ubisoft fica em segredo por muito tempo, porque a própria divulga as coisas antes da hora. Além das músicas anunciadas lá no trailer do jogo, que são... Calma aí, gente, deixa eu só pegar minha colinha aqui, porque eu nunca consigo acertar o nome dessa música. É... Nails, Hair, Hips, Heels, do Todrick, que apresentou o trailer. Believer e Level Up. Nós também tivemos o anúncio de algumas músicas lá no site do Just Dance 2022. Que são China, Funk, Last Friday Night, finalmente, né, Ubisoft, depois de 15 anos. E Run The World Girls, a beta lá do Just Dance 2021. Perceberam aqui que nós não tivemos nenhum hit do ano anunciado até agora, né. Sabe por quê? Porque esse ano não teve nenhuma música hit. Apenas aquela lá da Olivia Rodrigo, Good For You, que foi lançada praticamente antes de ontem. Então, se for vir no Just Dance, vai ser uma das últimas músicas a serem anunciadas. Mas eu acho que ela vem sim, mais pra frente, mais vem. Parece que a songlist desse Just Dance aqui vai ser feita, em sua grande maioria, por músicas antigas que fizeram sucesso. O que, pra mim, é um prato cheio. Eita moto barulhenta! Te contar. E lá no site do Just Dance 2022, há quatro imagens de rotinas já finalizadas, que eles usam pra divulgar o jogo. E entre essas quatro aí, nós vemos Run The World Girls, a beta do 21, só que dessa vez remodelada. Inclusive, dá até pra ver a versão extreme dessa música lá no fundo. Mas só que a extreme beta, porque ela foi regravada, tudo indica que seja aquela coach que tá com a mão pra cima lá na capa principal do jogo. Nós vemos também um trio que parece ser alguma música do Aaron Chupa. Aquele carinha do Imano Batraus, que sempre faz a mesma música todo ano. E todo ano a música é do Just Dance, já foi Emano Batraus, Little Swing, Rave in the Grave. E essa aqui vai ser Llama e My Living Room, se for, né? E a última aqui é a mais misteriosa, porque ela parece... E a última imagem, ela é meio que misteriosa, porque parece um piano, um teclado com uns saltos aí, com umas escadas em cima. Ah, é um negócio muito psicodélico. O povo tá falando que pode ser Levitating da Dua Lipa, mas olha, não esqueçam que ano passado foi a era disco da música pop. E muitas músicas também não entraram. Levitating é uma delas, mas só que ainda tem Kylie Minogue, que não entrou. Também tem mais músicas da Doja Cat. Pode até ser da Doja Cat essa aqui. E não esqueçamos também que tem mais cromática esse ano, então também pode ser que venha. Também pode ser alguma do The Weeknd. Olha, sinceramente, falar que a Levitating é uma afirmação, assim, meio certa, mas não é 100% real, né? Pode ser qualquer música da era disco essa aqui, gente. Não apenas Levitating. Então pode ser que Levitating venha assim, mas tem outra rotina. Olá, Dough Gretters! Esse sou o eu do futuro, o eu que estava editando o vídeo e percebeu que a última imagem, de fato, não era aquela do piano. E sim, uma de uma menina que está num lugar que parece um lugar meio abstrato, cheio de plantas, com chapéuzinho e tal. Então, talvez essa música aqui, mano, se fosse pra teorizar... Pior que eu não faço ideia de que música é essa, mano. Não sei. Esses coaches desse Just Dance 2022 estão muito misteriosos. E as músicas também. Ainda mais agora que o foco são músicas passadas. Não dá pra saber qual música de fato é, porque simplesmente pode ser qualquer uma. Parece que a song list desse Just Dance aqui vai ser feita, em sua grande maioria, por músicas antigas que fizeram sucesso e que os fãs pedem. O que pra mim é um prato cheio, porque eu amo as músicas lá de 2010, 2011, 2012. Eu gostei de todas as músicas que vazaram até agora. Só faltou mesmo o trailer das músicas, né, Ubisoft. Pelo amor de Deus, como é que você anuncia o Just Dance e não mostra um pouquinho do jogo? E nem vem com a desculpa que está em desenvolvimento, porque a gente sabe que essas músicas aí já estão na geladeira, ó. Tem tempo, tem tempo, tem tempo, tem tempo. Last Friday Night mesmo está a cara do Just Dance 3. Parece até uma beta. Talvez até seja mesmo. E Last Friday Night também é a única coach que eu posso afirmar de que é a música em si. Porque, mano, os outros coaches estão irreconhecíveis. Mas Last Friday Night, você vê a coach e vê a música ali, você já linka. Não tem como essa coach ser de outra música, mano. Não só se a Ubisoft viajar. Eu, sinceramente, espero ser surpreendido. Porque eu não esperava nada do 2022. Eu esperava até que fosse ser um jogo ruim, por causa que esse ano não teve músicas lançamentos, né. Mas a Ubisoft foi esperta em fazer um Just Dance meio que para os fãs. Eu digo isso porque a Ubisoft, ela nunca atende os nossos pedidos de música. Olha, anos que a gente pede Last Friday Night, uma música da Seara. Também tem tempo que a gente pede Believer do Imagine Dragons. Só falta agora a Ubisoft colocar Sweet Buds Cycle e Sorry Not Sorry, né. Aí todos os memes do Just Dance vão morrer em uma única edição. Ou seja, o Just Dance 2022 realizando sonhos. Isso chega até a ser duvidoso, mano. A Ubisoft não costuma agradar tanta gente assim. Vem alguma coisa por aí. Esse Just Dance 2022 promete. Mas faltou um anúncio mais claro, hein. A gente não sabe nem quando que vão sair novas prévias. Tem gente teorizando que vai ser na E3 da Nintendo, mas talvez pode ser que não. Então, vamos aguardar os próximos capítulos. Você gostou do anúncio? Diz aí pra mim nos comentários, ok? Eu achei muito estranho essa parada deles não soltarem as prévias logo no anúncio, devo admitir. Mas olha, devo confessar que foi uma jogada de mestre eles fazerem isso. Porque agora nós estamos falando do jogo a todo momento, em todo lugar. E agora vamos ficar teorizando aqui quando que vão vir as prévias desse jogo, né. Elas vão vir alguma hora, mano. Não é possível, né. Assim que saírem mais notícias a respeito do nosso novo jogo de dança favorito, eu falo pra vocês, ok? E por hoje é só, Doughletters. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho